O aniversário da revolta estudantil contra a ditadura dos coronéis na Grécia terminou com violentos confrontos entre manifestantes e as forças de segurança. Segundo as autoridades, foram detidas 28 pessoas. Poucas horas antes, mais de 20 mil pessoas desfilaram pelas ruas de Atenas para comemorar o combate estudantil que contribuiu de forma decisiva para a queda da junta militar que dirigia o país. Como todos os anos, o desfile terminou em frente à Embaixada Norte-Americana, já que para os gregos, os Estados Unidos apoiaram na época o regime ditatorial. Uma manifestante explica que viveu os acontecimentos da revolta estudantil de 1973 e que é por isso que está agora na rua para protestar contra a pobreza e todos os problemas que enfrenta hoje a população. Outro afirma que a mensagem da luta contra a ditadura é intemporal. A luta pela verdadeira democracia não tem fim. Cada geração deve trabalhar arduamente para cumprir os seus sonhos. Segundo os meios locais, a participação em 2019 foi superior à registrada em anos anteriores. Marchas semelhantes foram organizadas um pouco por todo o país, com alguns incidentes violentos registrados também em Pátras e Tessalónica. O correspondente da Euronews, Apóstolos Taicos, diz que 46 anos depois da revolta estudantil, milhares de pessoas desfilaram pelas ruas da capital grega numa marcha acompanhada por 5 mil polícias que tiveram também de fazer face a episódios de violência.